Bom dia gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro. Não sei que dia esse vídeo vai, gente, porque eu queria botar amanhã segunda-feira, mas desde ontem estamos sem internet. Chuveu tanto que, graças a Deus, deu trovão, deu tanta coisa e acaba faltando internet. Eu acho que deu problema lá na torre. Como hoje é domingo, eles só vão arrumar amanhã. Se der tempo, eu vou editar hoje, se der tempo esse vídeo vai na segunda, se não vai na terça, viu gente? Então hoje é domingo, hoje eu vou, só tô de boa aqui em Marro Jeremias, a Joana Tapacidade. Hoje eu vou fazer um almoço, né, vou fazer um cuchá, carne de porco frita, um feijão, um almoço simples de sempre que vocês vêem aqui no nosso canal. E eu vou mostrar pra vocês o pé de cuchá, até uma seguidora disse que não sabe o que é cuchá. Aqui na nossa região nós chamamos pé de vinagreira, né, vinagreira e cuchá, chama já comida pronta. A gente faz dentro do arroz, já tem vídeo no canal, mas foi ano passado, esse ano eu ainda não fiz. E o nosso pé tá bem bonitinho, esse ano eu fiz aqui no canal, mas eu não mostrei o pé, né. O nosso pé tá bonitinho, hoje ele me disse o que queria comer. Eu vou fazer um cucházinho, talvez eu vou uma abobrinha, tem umas abobrinhas boas ali. Levei um monte pra minha filha vender lá pra mim, né, ainda tem duas lá pra vender. E é assim, gente, vamos vivendo, né. E de tarde eu quero, eu vou mostrar a buganville, né, o Ramilson trouxe pra mim a buganville, vou plantar no vaso. E também eu arrumei um carrinho de mão, vou fazer uma arte com esse carrinho de mão e vou mostrar pra vocês, viu gente. Aí eu troquei a minha vizinha o carrinho de mão dela antes de mantelou. Aí eu fui lá, dando assim, bota esse carrinho de mão num franguinho, porque se eu pedisse, né, as pessoas não gostam de ir muito, tá, sei lá. Se eu pedisse, ah, eu vou fazer alguma coisa, aí eu falei logo no frango, pra não dizer um não. Eu vou dar um franguinho, pequenininho ali que tem, e eu já peguei o carrinho de mão, já lavei, vou fazer uma arte que eu tenho faz tempo, gente. Eu tenho vontade de um carrinho de mão daquele. Você já deve imaginar, né, fazer um canteirinho com carrinho de mão. A prima do Jeremi arrumou um pra mim, e lá na cidade nunca deu de pegar. Ela viajou pro Suriname, e esse carrinho de mão, acho que já foi pro lixo, não sei. Mas eu consegui, e vou até mostrar pra ela, quando chegar a internet, vou mostrar pra ela. E eu vou pintar, eu tenho a tinta, vou pintar, vou fazer uma arte ali com vocês, viu, vou caçar um lugarzinho. Também a Nea reservou umas quatro peças de barro lá pra mim. Vou fazer outro cantinho ali, gente. A fonte, ela disse pra mim tirar aquela terra e botar água novamente. Só que botar a fonte num sepo bem alto, eu tenho um sepo alto ali, eu vou... Porque assim, gente, não, ela disse que não ia dar certo porque não tá furado, né? E eu fiquei com dó de furar a fonte que minha mãe fez, né? Então, eu vou reativar a fonte de novo, mas não vai ser hoje. Ela falou pra mim, ela me deu essa ideia. Aí, vou fazer outro arranjo ali com os potes, gente, coisa mais linda. Só que vou pegar só no final da outra semana, né? Vou vender uns franguinhos pra poder pagar. E assim, a gente vai arrumando o nosso cantinho, né? Deixando mais bonito pra vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar a bougainville. Já cozinha o feijão. Botei a carne ali pra mim já cortar e temperar com vocês. E eu vou tirar o cuchá pra gente fazer. Meus amores, eu não tô nem com fome. Eu comi uma palmonha agora de manhã. E eu tô... Tô de boa. Mas daqui pra uma hora o almoço sai. Mas já são... Deixa eu ver a hora. Aqui, gente... Já são... Dez... Nove e quatorze. Dez e quatorze. Já são dez e quatorze. Então, bom. Vai dar certo. Bora lá pro vídeo. Então, se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificações. Vamos compartilhar. Gente, também... Uma casa de seguidora falou lá no vídeo da oleria... Que eu fui e levei você lá na oleria, né? Que ele poderia me dar, assim, as coisas. Pela divulgação. Gente, eu não gosto de pedir. Ah, eu vou divulgar. Eu vou pra esses lugares. Mas por vocês trazer coisas. Apesar que poucas com esses tipos, assim, de vídeo não chamam muita atenção do povo. Mas tem gente que gosta, né? Eu vou mais pra mostrar coisas, novidades pro canal. Pra não ficar aquela coisa, aquela rotina, aquela mermice. Que eu não gosto. Meu canal, pra vocês verem, sempre foi aleatório. Eu nunca gostei de ficar na mermice, né? Então, eu vou mais pra gravar pra vocês. Só que as pessoas não dão muito valor no nosso trabalho, né? Não dão muito valor no nosso trabalho. Às vezes eu fico triste. Uma seguidora falou assim pra mim. Que era pra mim bater nas lojas. Pedir. Gente, eu tive um borro de vergonha levar um não assim na cara. Sabe? Porque muita gente não dão valor no nosso trabalho. Que nem eu falei com o gerente daquela loja. Né? Da... Da Feirão dos Móveis. Aí, ele falou como era essa divulgação, essa parceria. Eu falei, não. Eu vou fazer um vídeo sobre sua loja. E você me dá algum mimo, alguma coisa pra me divulgar, tal. Ele me deixou no vácuo. Mas mesmo assim, acabei fazendo essa divulgação. Foi no tempo do armário. Aí, acho que depois ele ficou sabendo que eu já tinha falado com ele no PV. Acho que ele ficou meio... Com vergonha, eu não sei. Eu sei que eu não sou de pedir assim. Se uma loja me chamar qualquer coisa. Cris, vamos fazer uma parceria. Eu te dou uma airfryer, uma sanduicheira. Que é o meu sonho. E... Pra fazer a divulgação da minha loja. É o meu sonho isso acontecer, gente. Mas eles não dão valor pra gente. Então, eu vou... É... Vou fazer propaganda. Mostrar... Fazer vídeo pra vocês. Um dia uma seguidora trabalha assim de graça. Não é de graça, gente. É... Eu tô trabalhando. Então, não é de graça. O que foi que eu fiz uma propaganda... Aí, eu não ganhei foi nada. Um mês passado aí, parece. Amiga, você tá fazendo propaganda de graça. Não é de graça. Porque eu faço vídeo e trago pra vocês coisas diferentes, né? Então, é... Nesse momento vai chegar ainda. Não adianta a gente se desesperar. Que esse momento vai chegar. De alguma loja me chamar pra fazer parceria. Alguma coisa, né? Vamos orando aí pra dar certo. Ganhei várias parcerias da Ema, né? Da Achen. Mas da cidade aqui, ainda não ganhamos. Tem gente bem ali. Então, vamos lá pro vídeo. Vou mostrar a buganvilha que eu ganhei. Vim, meus amores? Vamos lá, então. Pronto, gente. Vou mostrar aqui pra vocês a buganvilha que eu comprei. Ó. Mês passado ainda na mão do Ramilce. Agora que eles trouxeram, ó. Quando nós fomos lá pro passeio. Olha, gente. A cor. Eu não tenho dessa cor, não. Dessa cor que eu não tenho, não. Aí eu vou encher isso aqui de terra e vou plantar aqui. Aí, buganvilha se dá no vaso. Mas assim, tem um segredo. Só você podando ele, né? Podando, podando, ele fica bonito. Ele não cresce muito. Mas a partir do momento que você planta a buganvilha no chão, no chão, ela cresce. Ela cresce muito, né? Então, essa daqui eu vou querer mesmo só aqui pro vaso. E eu vou tá podando ela. Não vou deixar ela esgalhar. Aí todos os brotinhos eu vou tá plantando, né? Pra fazer a muda. E vai ficar bem aqui na frente. Bonita aqui. Eu vou limpar isso aqui hoje também, ó. O Panetone pegou o saco dali. Eu vou dar uma lavada aqui hoje nessa frente também. E rasgou tudo, gente, esse Panetone. Acho que pra deitar, né? O pano dele eu não botei lá no chão. Todo dia eu tiro pra pegar um solzinho aí. Eu não botei essa noite. Esqueci. Olha. O Lupe não dorme aqui dentro, gente. O Lupe gosta de dormir lá no pé da porta quando tá chovendo. Acho que ele vai pra aí. Mas quando eu acordo só vejo o Panetone. Eu não vejo o Lupe. O Lupe aí pega o beco é cedo. Já lavei um tanque de roupa. Olha. Já lavei um tanque de roupa. Eu vou lavar outro. E olha que é diferente. Essa daqui não é da mesma cor dela não, gente, ó. É diferente. E tem uma coisinha branca que ela não tem, ó. Essa tem. Aí eu plantei umas galhas aqui, ó. Umas flores aqui que vão encher de flor. A Nédis pra me plantar também no pé da cerca. Aí eu plantei. E olha o jeito que tá esgalhada essas buganviles. Vai ficar linda. Deixa eu tirar esse mato aqui. Esse matinho aqui. Eu vou mandar o seu baguinho limpar pra mim. Ai. Limpar esse beco. E tá assim. Tá nublado. Tá bonito o tempo. Eu tô pegando frango pra dar. Já vacinei um bocado de franguinho hoje. Eu fico observando, gente. Estão presos aqui. Eu fico observando. Pra mim. Eles estão doentes. Então vamos lá fazer o almoço. Depois... Ai, eu vou... Olha o carrinho de mão. Tá aqui, gente. Também. Fazer ele... Depois do almoço. Vou fazer só o almoço rapidinho. Porque de tarde eu vou pintar esse negócio aqui com vocês. Carrinho de mão, ó. Olha aqui. Esse aqui, gente. Eu vou pintar. Passar uma tinta que eu tenho aí, né. E vou fazer o meu canteirinho. Eu tenho 11 horas. Eu vou tirar 11 horas do chão. As 11 horas do chão eu vou tirar. Olha. Eu vou tirar essas daqui pra plantar nele. Porque aqui, esse lugar, gente. Esse lugar aqui eu vou... Botar os meus arranjos. O que eu comprei lá na... Na Nel. Vai ser os potes. Gente, eu tô doidinha pra fazer. E olha aqui. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Essas 11 horas alaranjadas. Então, vamos lá cuidar, viu? Aí eu venho com vocês. Aqui. Fazer o almoço. Um almoço em bom. E eu vou já pegar a bacia ali pra me pegar o cuchá com vocês, viu? Vamos lá, então. Pronto, meus amores. Já estendi a roupa, né? Hoje eu tô lavando roupa. Porque amanhã, segunda-feira, eu quero tá livre. Chegou a internet. Então, esse vídeo vai amanhã. Quando eu terminar, eu já vou... Editar ele. Graças a Deus. Esse pintinho eu quero pegar ele pra dar uma injeção nele. E vou pegar aqui uns ovos. Gente, me dá uma limpada nesse chiqueiro. Aqui, deixa eu lhe falar. Tinha meio mão de ovo. As galinhas passaram por cima desses ovos. Olha aqui. Vou tirar. Passaram por cima desses ovos. Comeram tudo. Vou logo tirar esses ovos aqui. Olha. Tô criando coragem um dia pra tá limpando esse chiqueiro, sabe? Botar tudo lá pra fora, esses bagulho. Deixar lá no cantinho lá atrás e tacar fogo quando fizer sol. Olha, já começaram a furar, ó. Ai, gente, essas galinhas. Galinha presa já viu, né? Eu vou... Botar aqui no chão e eu vou começar a tirar aqui. Olha, gente, isso aqui, ó. Aqui as folhinhas de cuchá. Olha. Pra quem não conhece, pra quem tava perguntando uma seguidora pra mim lá no Instagram. Tava procurando, sabe? É isso aqui, ó. Eu tiro assim, folha por folha. Mas o povo diz que a gente tira... é olho. Usa olhinho. E eu vou tirar folha por folha, Antoninho, lá. Aí a gente aferventa bem, né? Ferventa bem. E faz temperadozinho. Delicioso. Que foi, meu filho? Quando eu fazer o meu almoço, vou almoçar, meus amores. Aí eu vou... Cuidar no meu jardim. Tudo que eu fizer no meu jardim. Gente, eu fico me inspirando naquele jardim lá do Instagram. E muita gente gosta de ver aquilo, sabe? Então eu vou focar também muito nisso. Pra trazer coisas bonitas pra vocês olharem. Pra vocês verem. Tanto que é gostoso morar assim, num lugar assim de paz, né? Que a gente pode fazer tudo. A Néa disse que se tivesse tempo... O Maçã Tempé, ela vinha me ajudar, né? Dar uma organizada. Gente, ela é caprichosa, né? Você já viu. Eu não sei muito esse negócio de jardinagem, não. Tô aprendendo aos poucos. Né? E vai dar certo. Ó. Tô vendo um pinto piano aqui. O que é? Eu fico vendo uns pintos... Meu ouvido é biônico. O que foi? Olha ali. Ah, tá é a Alice. Perdido. O filho da galinha. Não, eu fico preocupada com minhas crias, gente. Como é que pode? A minha colega falou... Mulher, pô, eu não sei nada de galinha aqui. Galinha morre aí. Eu não vejo. Todo dia, gente. De manhã eu acordo cedo. Vou nos galinheiros, dou comida e fico olhando. Pra ver se estão tudo bem, sabe? Eu sou assim. Eu não crio meus bichos de qualquer jeito, não. Todo dia eu levanto. Aquele que tá tristezinho, eu pego. Eu só não faço é aplicar, porque eu não sei, né? Aquele que tá triste, eu pego. Jeremias trata, né? Com terramicina. Que é um ótimo remédio, gente. Nunca deixe faltar. Você que cria galinha, terramicina em sua casa. É o que levanta a franga aqui em casa. Olha. Vou fazer um... Vamos com o chazinho caprichado, senhor. Então tá bom, gente. Olha, é isso aqui que foi de puxar. Vou fazer lá pra vocês. Tem outro lado lá de fora. Outro pé de puxar. E nós gosta muito. Nossa senhora. Jeremias ama. Que foi? O que é que vocês querem? Me deixa de mão. Gente, eu fico encabulada com esses gatos. Olha ali. Olha. Olha. Onde eu tô? Eu, hein? Então, vamos lá. Essa aqui já dá de fazer um cozinhado. Já dá de fazer um cozinhado. Agora eu vou botar ele na água, né? Pra ferver. Aí eu venho já com vocês, cortando a carne, temperando. Viu? Vou acelerar um pouquinho o vídeo. E machado, eu volto aqui, meus amores. Pronto, gente. Vou cortar aqui essa carne. Um homem, o vizinho já bateu essa carne de porco. Abateu um leitão, né? Um porcão. Aí, olha o tanto de toicinho que ele tinha. Eu vou tirar esse torreio. Pra fritar. Vou tirar aqui. Cortar aqui direitinho. Cortar aqui, gente. Vamos lá, Gata. Tá frio, Gata. Sai, Gata. Tchau, Gata. Tchau. Tchau, Gata. Tchau, Gata. Tchau, Gata. Pronto, meus amores, já cortei logo tudo, né? Que aí eu vou guardar temperado Vou pegar um limão ali na minha vizinha Aí eu já venho já lavando essa carne, viu? Vamos lá, então Pronto, meus amores, eu já fiz aqui meu arroz, né? Já adiantei aqui o processo Já fiz o meu arroz e temperei a carne Agora, vou mostrar aqui a carne que eu temperei Eu temperei a carne só com alho, pimenta-do-reino e limão Que aqui a gente gosta do tempero da carne de porco só assim Lavei ela com limão, né? Aí eu coloquei só alho e pimenta-do-reino Agora eu vou botar aqui a panela aqui Vou fazer o meu feijãozinho Depois eu venho fazer o cuchá Aí por último eu vou fritar a carne, viu? Jeremias tá ali fazendo uma cerca, gente Lá no pasto, né? Pra dividir os piquetes E tá só eu e ele aqui Vou fazer aqui Já tô terminando de lavar a roupa, né? Porque amanhã eu quero ficar mais de boa Quero... Mas ficar mais sossegada Aí tem o torresmo pra me fritar também Olha, o torresmo eu vou fritar por último Fritar um torresmo pra gente... Pra tirar gordura, né? Porque eu tô temperando só com gordura agora esses dias E tá acabando Só tenho essa daqui E já tá acabando Tá tranquila aqui Ontem eu limpei minha casinha, né? Lavei tudo, graças a Deus Eu não filmei não Porque eu... Nós fomos almoçar lá na casa da Rosicléia Aí eu não filmei não Aí só limpei a casa e fui pra lá Onde foi minha folga Hoje já tem que trabalhar, né, gente? Porque amanhã já é segunda E o povo quer... Quer vídeo Que tá aqui, assim Essa cebola, esse alho Já botei cebola e alho aqui Temperar nosso feijãozinho 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 já cozinhei hoje Esse feijão E pronto, gente Vou botar aqui Deixa eu adorar essa cebola Vou botar agora o feijão Um pouquinho de sal E já, já Eu venho aqui já pra gente fritar a carne Acho que vou fritar logo a carne Puxar é rapidinho Puxar é só jogar A cebola, o tomate Tomar uma picadinha Esse feijão que tá gostoso, senhor Quem gosta do meu feijão é a minha irmã Minha irmã ama o meu feijão, gente Sério Quando eu boto A foto dele nos estátuas Ela fica Oh, feijãozinho Agora deixar ferver um pouquinho Botar o cheiro verde Hum, mas tá bom Aí eu venho aqui Pronto, gente Já fiz feijão Arroz Agora eu vou fritar aqui a minha carne Né? Essas costelinhas aqui de porco Vou fritar aqui Aí eu vou estender a roupa Aí eu venho já fazendo cuchar aqui com vocês Viu? Eu já temperei logo tudo, gente Porque eu já guardo uma temperadinha, né? Amanhã fica mais fácil pra mim Amanhã ou depois Quando eu fazer de novo Quero fazer um franjinho saipira Pronto, tá bom Agora essa aqui eu guardo, né? Três quilos de carne Três quilos seiscentos Parece que o Jeremias comprou A gente não pode fazer tudo de uma vez Três quilos de carne Aqui é pra almoço e janta Por isso que eu tô fazendo assim Aí vai ser só isso mesmo Não ia fazer abobrinha hoje não Falei só outro dia Então eu vou deixar aqui fritando Vou estendendo a roupa E já já eu volto aqui com vocês Na hora da gente fazer o puxar Viu, gente? Vamos lá Porque aí eu quero fazer um quilinho E já quero começar a fazer minha arte Vamos lá Pronto, meus amores Vou fazer agora o puxar Aqui eu coloquei, ó Eu coloquei tomate Cebola e pimenta de cheiro E alho Pra temperar o puxar Vou colocar uma pimentinha do reino Aí, uma vez eu fiz aqui no canal Esse mês ainda eu fiz com ovo Hoje eu vou fazer sem ovo Só com os temperos Olha aqui Eu já escorri, ó Vou botar aqui Oi, amor Deixa eu falar, é? Tá Já tá pronto, quase Só Vou botar aqui uma pitadinha de sal Jeremias agoniado pra almoçar Ele só quer banhar depois que ele terminar ali Tá fazendo, botando uns destaques Fazer um piquetezinho pra as vacas Aí você A farinha tá gostosa, gente Aí, ó Só fazer assim, ó Gente, é uma delícia Isso aqui é uma delícia Agora é só deixar escorrer Secar essa aguinha, né? E já tá pronto E já está pronto o nosso Eu tô assistindo um vídeo ali, gente Da Nea Lá dos vasos Ela se liberou hoje, no domingo Mas ficou bom demais Agora eu só vou lá quando eu tiver dinheiro Pra comprar umas peças pra mim lá Pra esse já tacado Agora, gente Eu vou deixar secar E já venho mostrar como ficou a nossa comida Viu? A nossa comidinha aqui Maravilhosa E assim Puxar é Puxar só é isso, gente Só isso Puxar Aí tem gente que gosta assim Bem batidinho E é só isso Aqui tá o arroz Arroz Olha o nosso arroz Nosso arroz Já vou preparar bem aqui nessa mesa Eu vou já Chamar o arroz Pra gente almoçar O que é que é terminar logo almoçar Só por aqui esse Puxar Pronto Viu como tá de sal Gente, é azedinho Sabe? Gostoso Tá mais um pouquinho de sal Pronto E der a nossa carninha Gente, olha como ficou essa carninha Tá quente, Cris Olha como ficou essa carne Vou mostrar pra vocês de perto Viu? Eu venho já já aqui com vocês Olha, gente O almoço Vou mostrar de pertinho aqui Fiz essa costelinha de porco Olha, gente Essa costelinha Tá uma delícia Que eu peguei um pedacinho pra ver Tá bem deliciosa Olha Olha Olha, gente Olha essa carninha gostosa Aí o Cuxar tá aqui Tô rapurando, olha O ponto dele é esse aqui Aí o feijãozinho Com os bem temperados Em pocheiro verde E um arrozinho soltinho Então vamos almoçar Viu, gente? Eu vou almoçar aqui Mas meu marido Aí Depois eu vou fazer um quilinho Aí eu venho com vocês Pra gente Pintar e plantar aquela buganvira Viu? Então vamos lá Então Um bom almoço pra todos vocês Sei que vocês vão me ver Só de noite, né? Então uma boa janta Um bom almoço E mais tarde eu volto aqui Olha, gente Já fritei o torresmo Olha o tanto de banha que deu, ó Muito, gente Aquele pouquinho de torresmo Olha aí Deu tudo isso de gordura Agora eu vou esfriar E botar no pote Pra me Temperar minha comida Ainda ficou um torresminho Pra gente tomar um cafezinho de manhã Né? Com cuscuz Farinha E também, gente A Jeremia nunca veio almoçar Tá lá Me achando com a cerca Porque ele quer logo terminar Pra vir tomar banho E saquetar, né? Aí ele Tá tangendo o gado pra cá Aí eu vou só fazer Descansar só um minutinho Já estendi roupa Botei mais roupa Aí eu vou começar Arrumar a terra Pra gente plantar a buganvira E pintar o carrinho de mão Viu? Porque eu tô com medo de chover já O tempo tá fechado Viu, meus amores? Então tá bom Começou Começou chover ontem, né? Graças a Deus E pra melhorar mais Porque tava muito quente Muito quente mesmo O capim já tava baixando E não pode não Porque agora que nós estamos em fevereiro Então tá bom, pessoas Mais tarde eu venho aqui com vocês Pra gente começar a fazer Nossa obra de arte lá fora Viu? Um beijo pra vocês Gente, eu já ia fazer um quilinho Mas eu não vou fazer o quilinho Porque tá trovejando E eu vou logo cuidar aqui Porque quando chover Já é pra estar tudo terminado Eu vou pintar, né? Eu não vou passar Eu não vou passar lixa Só pintar mesmo Com essa tinta aqui vermelha Vou pintar aqui Eu botei tinta E na tinta, gente E eu vou pintando aqui E mostrar pra vocês Como vai ficar Tinta aqui vermelha Legenda Adriana Zanotto Olha gente, já pintei tudo esse carrinho de mão Aí eu vou deixar aqui secando um pouco Tá trovejando pra ali, ó O tempo tá fechado Aí eu vou buscar a terra pra botar no vaso Aí depois eu vou pegar a terra pra botar nele Viu? Pegar um balde, dois baldes Levar pra gente, pra mim já juntar A terra pra botar nele E eu vou caçar um lugar, gente, pra mim bonito Pra botar nele, às 11 horas eu vou tirar umas do chão ali Que eu joguei ali, pra não perder a muda E eu vou plantar nele Aí depois eu vou ver qual é que eu vou O lugar onde eu vou botar Esse carrinho de mão, viu? E aí como ficou E aqui eu não pintei bem, porque como faz terra, né? Eu pinto só mais nas beiradas, bem pintadinha Olha, gente Eu tava com vontade de um carrinho de mão desse Faz muito tempo Então vamos lá, antes de vir a chuva, vamos lá Pronto Já coloquei uma terra aqui Terra adubada Já, né? Com o estômago de palmeira Vamos plantar a bugandilha aqui, gente Deixa eu ver aqui Ai, vamos aqui ver Deixa a frente da casa mais bonita, né? Deixa eu ver Pronto Pronto, vou botar mais uma terrinha aqui Agora ela vai crescer bonita Vou pegar aqui uma terra Pronto, gente Aqui é um adubinho, né? De gado também Pra deixar nossa Nossa plantinha bem bonita Pronto Pronto, gente Pronto, gente Ai Tá com a gente aqui dentro Agora vamos encher o carrinho de mão, né? Olha como ficou bonito Ficou? Muito bonito esse vaso Muito bonito esse vaso mesmo Ai, Jesus Tô cansada Então vamos lá Encher o carrinho de mão E aí Amém. 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 Pronto, gente. Graças a Deus já terminei minha obra de arte. Eita, senhora. Olha aqui como ficou. O meu carrinho de mão que eu sempre quis. Achei lindo demais. Deixa eu ver aqui. Aqui tá solto, gente. Aqui, ó. Assim. Olha, minha vizinha, quando vê vai mais gente. Tu não é gente. Olha aqui. Aí aqui eu botei as 11 horas que tava ali no chão. Eu botei tudo aqui, gente. Porque eu não quero perder elas. Elas são muito lindas. Aí elas vão adaptar. Já a gente vai chover. Aí elas vão ficar bem fortes. Porque eu vou querer esse lugarzinho aqui pra mim fazer uma obra de arte, né? Eu vou tirar essa planta daqui. Eu vou plantar em outro lugar na beirada da cerca. Onde eu mudei um bocado de plantinha, olha. Mudei ali. Eu vou espalhar essas flores tudo aqui pela frente, gente. Aí que eu vou precisar desse circulozinho pra mim fazer o que eu tô pensando em fazer com meus vasos de cerâmica. Vocês vão ver. Aguarde aí. Semana que vem vai ter novidade. Essa semana, né? Final dessa semana eu creio que vai ter novidade. Olha aqui. Aqui, essa aqui foi minha mãe que mandou. É aquela Marilis, né? Ainda vou ver a cor dela. E vamos ver o que é que vai dar aqui. Eu vou deixar elas aqui. Aí tem mais aquele pedacinho de 11 horas. Não sei se eu vou usar eles. E eu vou fofar essa terrinha. Fazer um lugarzinho aqui bem agradável pro meu arranjo. Vocês vão ver. Viu? Aí botei minha suculenta aqui com a xícara aqui embaixo. Que ela não tava pegando sol e nem chuva. Aí eu botei aqui. E... Tá? O meu cantinho aqui tá bonitinho. Essas gramas que eu plantei, gente. Algumas pegaram. Ó. Essa aqui pegou. Essa daqui. Aquela dali. É difícil pegar, gente. Mas, com fé em Jesus, é uma meta minha que eu... Eu pretendo fazer essa frente todinha aqui. Gramado. Tudo de verde. É o meu sonho. E eu vou realizar. A Néa me deu uma ideia. Fazer com esse estoco. Botar um assim, ó. Fileirinha, né? Botar... Ela disse que qualquer dia vai vir me ajudar pra dar uma organizada aqui. Nesse jardim. Ali é um lixinho que eu botei na sacola. Eu vou já jogar ali. E ficou assim, gente. Aqui a minha... Como é? Que fala, gente? Onde joga casca... Minha estufa. Não, não é estufa, não. Casca de tudo quanto é legume. Eu jogo aqui dentro e olha. Já tá pretinha. Minha composteira, é. Minha composteira. E ficou assim. Meu carrinho de mão. Essa aqui ainda falta enterrar aqui, ó. Ficou assim. Meu carrinho de mão. E daqui um dia vocês vão ver tudo lindo. Tudo florido. Viu? Vou estar sempre postando ele florido lá no Instagram. Vocês me seguem por lá. Viu, gente? E ficou assim. O que é que vocês acharam? Gostaram? Eu pintei de vermelho. Eu queria uma tinta azul. Uma outra tinta... Se ser vermelho e amarelo. Mas aí eu vou ver se eu consigo comprar uma azul. Esse mês. Ou laranjada também é bonita, né? E olha aqui como ficou. Tá bonito, não tá, gente? Muito lindo mesmo. Então, aí eu vou mostrar. Aqui é meu hibisco. Que a Célia me deu. Tá lindo. Então, eu vou lá mostrar o meu abuganvile. Como ficou. Olha. Agora ela vai se adaptar bem aqui. Esse aqui é um troco. O Jeremias pegou o meu toco. Pra botar esse torno dele, né? Ele me pediu. Samara me der esse toco aí. Aí eu... Toma, moço. Leva. Aí ele botou esse torno dele aqui. Pra ele fazer as coisas dele. E olha aqui a minha abuganvile. Agora ela vai ficar bonita. Aqui onde ela tá toda enramada. Aí eu vou tá sempre copando ela. Pra ela ficar copadinha e cheia de flores. Nesse vaso lindo. Que a Nea fez. Então, gente. Olha aqui. O que é que vocês acharam? Me diz aí. Ficou lindo, né? Aqui eu só varri mesmo. Não lavei. Porque as maltes não ficam aí no meio do tempo. Porque já vai chover já, já. É pra não ficar. E olha só. Como tá a nossa abuganvile. Tá linda. Então, tá bom, gente. O tempo. Então, tá bom. Vou já finalizar esse vídeo. Meu pintinho, gente. Aquele enjeitadozinho. Ele tá todo assim, gente. Não sei se vai escapar, não. Já tá... A cara tá ficando roxa. O corpo tá ficando roxo. Eu já dei remédio nele, mas... Se ele vai escapar, não. Mas... Enquanto ele estiver vivo, eu tô cuidando dele. Né? Então, tá, meus amores. Eu vou finalizar esse vídeo. Agora eu vou tomar um banho. E aproveitar o resto do domingo, né? Já almocei. Tô de buchinho cheio. Aqui, mais 11 horas. Tô de buchinho cheio. Agora é só descansar. Né? Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse meu carrinho de mão aqui. Se gostou, deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no meu canal. Viu? Meus amores. E espero que vocês tenham gostado desse meu domingo. Já vou editar esse vídeo, né? E já botar pro canal. Então, um beijo. Fiquem todos com Deus, viu? Até o próximo vídeo. Não vou virar minha cara, não. Que eu tô cansada. Tô morta de cansada. Que eu trouxe essa terra de longe. Ali lá da matinha. Essa terrinha preta. E é pesado. Mas ficou bonito. Não ficou, gente? Me diz aí. Daqui um dia tá todo florido. Aí que vai ficar mais lindo. Então, tá bom, gente. Um beijo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.